Presidente, eu às vezes eu fico preocupado porque nós como parlamentares, eu acho que independentemente de nós estarmos em comissões, nós temos que estar comparecendo aqui nas reuniões das comissões permanentes dessa casa. E às vezes, pelo fato de você não estar participando, você às vezes fica alheio do debate dos projetos de lei. E a situação do projeto de lei em questão é uma situação peculiar que acontece em toda a Câmara Municipal. O vereador Domingos Reis, como presidente da comissão dessa casa, com muita lucidez, muito conhecimento, que ele é advogado, no momento que ele tirou a sua carteira, no momento que ele se formou, ele prestou um juramento. Esse juramento foi prestado por mim, foi prestado por doutor Romo e foi prestado por doutor Nelson. E nós não podemos nos furtar de fazer a lei da forma correta. Uma coisa é você aprovar uma lei, outra coisa é você aprovar uma lei com responsabilidade. E eu não estou aqui nessa casa para fazer graça para ninguém e aprovar a lei para depois eu responder aí no futuro. Nós estamos aqui para dar o direito, a Câmara nunca deixou de dar direito a nenhum cidadão aqui em Codoro. Seja professor, seja enfermeiro, seja trabalhador rural, seja trabalhador urbano, todos estão amparados por essa casa. O que nós temos que fazer é aprovar as leis da forma correta. E o que aconteceu aqui é que há um incidente jurídico dentro desse processo. Os vereadores têm conhecimento, a comissão está analisando, mas em nenhum momento o presidente dessa casa, desta comissão, com seus representantes disseram que não irão dar direito a A, o B ou C. Então nós temos que ter o cuidado, como você falou, de politizar as coisas. E querer colocar todos os vereadores em nossa sacola e vender aí a preço de mercado. Eu também não concordo isso. Eu vim para essa casa, fui eleito com a quantidade de votos, mas eu fui eleito com responsabilidade. Não estou puxando partidarismo para ninguém, mas eu sou partidarismo da coisa correta. E aqui eu vou ficar até o último dia do meu mandato fazendo a coisa correta e dizendo o que está errado também. Eu acho que é dessa forma que nós temos que caminhar, tanto a situação como a oposição. A democracia é dessa forma, presidente. E você está de parabéns por ter agido hoje e ter feito o que você fez. E conte com o meu voto que eu estou junto com você.